Bom, a família aqui, abrigo, vai! Mais um vídeo pra vocês, galera, olha a bruta! Olha a bruta, tá na prancha, moçada, tá na prancha, hã? Vou mostrar a qualidade dela pra vocês aqui, tá bem, tomar um banho limpinho, cheirosinho, bonitinho, hã? Que dor, que coisa linda, hein? Isso aqui vale uma fortuna! Sabe do que é essa daqui, moçada? Essa daqui é de colher algodão, diferenciada, de primeira pra vocês, olha aqui! A plataforma dela não tá, que deve tá vindo em outro caminhão, que não cabe aí, né? Mas olha aqui, ela colhe o algodão e eu acho que solta os fardos quadrados ali atrás já, ó! Passa todo o processo ali pra separar, aí ó! Aqui a bruta solta, olha, cara! Zerada! Quanto que não vale uma máquina dessa, né? Dá pra quase comprar uma vaca! Tá vendo, galera? Deixa nos comentários aí! Eu tô falando que é de algodão, né? Mas pode ser de outra coisa, né? Pode ser de outra coisa, mas é 99.9 que é de algodão, né? Será que é? Eu acho, né? Aqui vai outro pneu, ó! Tá vindo outro caminhão, tá vendo? Vai duplo aqui, ó! Se não for de algodão, não sei do que que é não, moçada! Sei que a bicha é zerada! E tá no perebil aí, ó! Essa companhia TMC tem mais de 1.500 caminhões, essa companhia aí, ó! Tudo na prancha! Tudo na prancha, moçada! Arrumei uma vaguinha pra mim ali, ó! Acho que eu vou dormir gostoso aqui, amanhã não é continuo, moçada! Que eu vou dormir que nem um anjinho! Tô cansado demais hoje! Aí o bruto aí, ó! Quietinho, quietinho, quietinho! Tá o calor danado aqui, galera! Ó! Esse bigodinho aí, ó! O bigodinho! Só caminhão top, você vê? Não vê muito caminhão velho na estrada não, moçada! Olha aí pra vocês verem! Sobruto a nave! Olha a nave! Sobruto, moçada! Ah, achei um velhinho aqui, ó! Esse aqui deve ser 96, sei lá, 2000, né? 2002, por aí, ó! Mas é o único mais velho que eu vi, mas tá conservado, reformado, ó! Novinho, novinho! O meu mais velho da frota aí, moçada! Aí pode ver! O meu é o mais antigão aí! 2007! Amanhã, né, continuou a novela minha mexicana, viu? Tomei uma salada ali! Tô cansado demais hoje, moçada! Beleza? Lembre-se do lema do Paulo Landinho! Não faça com os outros o que você não... O que você não quer que faça com você! Esse lema, se você seguir esse lema, dá certinho! Bom dia, bom dia, meus seguidores! Acordei! Tô bastando cargueira aqui! Dízio tá caro! Não para de subir o dízio! Subiu de novo! Aqui no Estádio Ohio, Tava 30, 40 centavos a menos semana passada! Agora já bateu 6 dólares o galão! Cada galão tem 3.78 litros! Beleza? O meu tanque não tava muito seco! Vamos lá, então! Puxar o caminhão pra frente! Pra dar vaga pro outro companheiro que tá atrás e pra bascer! Vamos rochar o bambu! Pegar um café lá dentro! Aí, meus seguidores! Eu abasteci e puxei o caminhão pra frente! Tá vendo? Aqui todo mundo pode autorizar da faixa amarela! Que daí você pode ir lá dentro, pegar um café e ir no banheiro rapidinho! Pegar nota, alguma coisa, né? Então, vamos lá comigo! O Mad Maxion aí, ó! Internacionalzão na... Na prancha! Tá vendo? É bonito de lataria, mas... Não tem muito comércio aqui não, viu? Aqui no estado não foi muito aprovado esse internacional! Beleza? Cafézinho ali, vou mandar mal! Cafézinho é na cortesia! Quando você abastece, tem no cartãozinho acumula ponto! Pra você comprar alguma coisinha! E daí ganha o café! Sem contar os pontos ainda! Eu peguei esse colombiano aqui, ó! É orgânico! Porque não tem brasileiro! Por isso que eu peguei a orgânico! É bem bom! É expresso, viu? É expresso, Bruno, moçada! Não é fraco, não! Fézinho na mão! Amor, aí soquinha, galera! Vocês perguntam se não vê truquinho na estrada? Não tem! Quando tem, tem esses toquinhos, assim, ó! Mas é local! Muito difícil ver aí na rodovia, sabe? Ó, raramente ver! Beleza? Isso aí parece que não é local, não! Tá cheio de... Cheio de... De coisa ali, né? De... GPS! Beleza? Mas é muito raro ver eles aí, tá? Isso aí, galera! Agora andar aí umas 5, 6 horas sem parar! Cansativo, mas faz parte! Beleza? Tem mais dois dias de andar ainda pra chegar lá! Pra quem não viu essa carga... Não vai deixar o papel da nota aí, pra quem não acreditar! É 3.200 kg! É zoopor! Tá indo pra Colorado, lá pra Denver! É... Zoopor mesmo! Não tem nada! É só zoopor ali e a tinta do zoopor em cima! Uma carguinha do sonho, galera! Tá vendo? Uma carguinha do sonho essa carga! Beleza? Uma remealona ali atrás, ó! Não tinha nem espaço guardado! Uma carguinha oversized, ó! Essas cargas passando dos dois lados! Olha aí que perigo! Tá vendo? Ela tem que ir com um batedor na frente e um batedor atrás! E olha, mesmo aqui no estado de Rio, que as rodovias são boas! Tá vendo? Duas que vai, duas que vem! Não é pedagiada essa que eu estou aqui! Mas é perigoso! Olha, cabeceira de ponte! Mas não vou passar o bruto aí! Não sei o que que é! Tá amarrado por corrente! Olha aí! Pelo que eu tô vendo, vem no porto! Vem de outro país aí! Tá vendo? Tem uns carimbos ali na madeira, ó! Olha o perigo! Olha o que vocês viram! Tá vendo? Vamos ao quadradão! Tá levando, galera! Será uma piscina? Rapaz! Tá parecendo uma piscina! É piscina! Não vou ter certeza, mas tá parecendo piscina, hein! Deixa nos comentários aí! Piscina a puta que eu vi do país! Eu, hein! Ó! Aqui em Ohio! Tem uma parte de Ohio! Um lado de Ohio! Que é muita fazenda! Mas nessa região que eu estou aqui! Eu tô andando aqui já uns 40 minutos! É só isso aí que vocês estão vendo, ó! Sol verde! Beleza? Bonito! Olha aí, meus seguidores! Isso aqui é Colombo! Eu acho que é a capital de Ohio! Eu acho! Beleza! Mas é uma metrópole fera, galera! Fera! Olha lá! Estou! Beleza! Só que passa por fora, não, da trânsito! Olha que vocês vêm! Agora é 9h40 da manhã! De boa, tá vendo? Passa por cima aqui! Tudo viaduto, ó! Até quando com a metrópole das 9h40 da manhã não vai ter trânsito! Olha aí! E tá em reforma! Não tem reforma aí, ó! Aqui é muito bom de carga, viu? Pra quem mora aqui pra ser caminhoneiro, aqui é o... Aqui é o minho das cargas, não sabe? Melhor carga que sai do país! Tá aqui na região de Ohio, viu? Música... Música... Beleza, mãos livres Não tô segurando meu celular na mão Já faz, sei lá, dois meses já Que eu não seguro o celular na mão O suportezinho, o mandalê, beleza? Não, ando fora do horário Ando sempre no horário aqui do campeão Beleza? Durmo dez horas toda noite Pra renovar mais onze pra mim É assim que mandalê aqui, beleza? Ó, deixa eu mostrar pra vocês Esse botãozinho vermelho, que a câmera quando eu coloco lá no outro suporte Não aparece Esse botãozinho vermelho, lá da marcha que você faz Você leva ele pra frente E você ganha uma marcha extra Que no Brasil se diz a reduzida, né? Eu acho que nem conta aí como marcha Mas aqui a galera fala que é marcha Então eu faço uma, jogo o botão Aí quando eu vou voltar pra outra marcha Eu volto ele E troco a marcha, daí eu ponho ele pra frente de novo E ganho outra marcha Tá entendendo? Fagarzinho eu vou mostrando aí Vocês não estão entendendo, beleza? Ó, você quer ser caminhoneiro nos Estados Unidos, galera? Deixa eu dar uma dica top aqui Desde quando eu abri meu canal Na verdade eu nem tinha canal no YouTube ainda Do seu parceiro, do David, da CVL O Bruno vai deixar aqui É em Orlando Pô, o menino, ele mesmo é um instrutor Não é uma autoescola grande Ele e a esposa dele Não sei se é o primo dele Eles são, trabalham tipo uma família E desde quando eu estou divulgando Ele está muito contente Por quê? Tem mês que vai 20 brasileiros a fazer carteira com ele Tem mês que vai 15 Tem mês que vai 12 10, 9 Sempre a galera brasileira está fazendo E detalhe O feedback dos brasileiros que vai lá Todos amam fazer lá Por quê? Porque o David é gente boa, galera Só que tem que ter um work permit Ou o green card Ou ser cidadão americano De outra maneira ele não consegue Aqui não tem jeitinho brasileiro não Você tem que ver a documentação Como consegue a documentação? Você tem que ir atrás de um advogado Primeira coisa Você tem que estar aqui Beleza, galera? Então, fica a dica aí O Bruno vai deixar aqui o Autoescola do David Bom, só faz para caminhão Como é que mudou já o cenário? Aqui já é pura fazenda Cada fazenda tem seu auxílio de guardão Cereais aí Milho, soja ou girafol Muito forte aqui na agricultura Nessa parte aqui de Ohio Beleza, galera? Eu vou cortar pelo meio do país Pela rota 70 O Bruno vai deixar aí Eu saí de... Eu saí lá de New Jersey Para Colorado, para Denver Então, já uma viagem aí De três dias Dois dias e pouco, né? Mas eu saí ontem Eu vou achar conta hoje Amanhã eu chego lá Se Deus quiser Eu já chego lá na parte da noite Olha o quadradão passando aí Eu não posso me distrair Porque a galera quer passar O paulandinho no sábado Aí não, ó Beleza, ó Vamos falar sério agora, galera O diesel está muito caro Olha ele na minha esquerda A fazendona que está aí, ó O diesel está caro demais, galera Ó, de uma semana para cá Eu notei na bomba aqui em Ohio E subiu um médio aí de 40 centavos Em questão de cinco dias aí, ó Eu chegava a abastecer aqui No estado de Ohio A 4,20 Já cheguei a abastecer A 3,90 Hoje está 6,10 dólares O galão Cada galão tem 3,78, né? Então está muito caro, galera Onde eu abasteci? Lá atrás estava 6 Mas aqui para frente Já veio para aqui 6,10, 6,20 centavos Muito, muito caro, viu, galera? Quando eu saí da Flórida Eu coloquei lá na Georgia Lá eu coloquei a 5,60 centavos Então não tem mais diesel barato Para nós aqui E meus seguidores Saindo do estado de Ohio Entrando no estado de Indiana Olha a placa aí, ó Bem-vindos à Indiana E aqui nós vamos passar Na cidade famosa Tem Indianápolis Ali onde tem as corridas dos carros, né? E muita lavoura aqui Segue o cenário de lavoura, viu? Indiana é muito forte a lavoura Vocês dá para ver lá na frente Lá uma poeira Estão colhendo lá, ó Estão colhendo lá Não sei o que é que está longe, né? Mas muita lavoura aqui Estou vendo lá direita Tem uma fazenda de painel solar Energia limpa Energia limpa Aqui do meu lado direito, está vendo? Estou doido, né, galera? O país é muito forte E eu continuo na rodovia 70 Passar uma balança aqui na frente Nas câmeras aqui, ó Presta atenção aqui Duas câmeras aqui Dos dois lados aí, ó Ó Está vendo? Aqui já filmou o balandinho Ver se está de cinto Se está tudo bonitinho Se tem uma coisa errada Já lá na balança Já estão vendo aí, pá Indianápolis 70 milhas Média de 100 km aí na frente Olha essa carreta Que tem o quebra-beta atrás Eu acho o máximo isso aí, galera Olha aí pra vocês ver Está vendo? Quando ele para Se ele quiser manobrar uma coisa Ou encostar na doca Ela encolhe Tipo, ela fecha a folha E encosta lá na porta Mas pra viajar Olha aí Quando o cara faz viagem de 3, 4 dias Isso aí Diz que ajuda pra caramba Não, não A economia do Disney Olha aí É muito Não, os caras não tem que inventar O americano É for aí o sayão embaixo também Pra quebrar vento A calotinha nas rodas aí, ó Pra quebrar vento Não é pra bonito não O americano quer economia, galera Beleza? E é um freaky line É um lindo A cor minha preferida Vermelhão regalado Só fazendo aqui, ó Continua em Indiana Ó Indianapolis ali A placa 30 milha Que vai dar 50km Nós vamos passar a metrópole indianapolis aí A capital de Indiana Muita agricultura Tá no madradão Tá no madradão Tchau, tchau, tchau chiquitita Tchau, tchau Tchau, tchau chiquitita Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Agora aqui, que dá um concordo, né, pra não passar no meio do centro, mas aí é a Indianápolis, pra quem tem curiosidade de ver, beleza, tudo em obra, aonde vai aqui nos Estados Unidos, aonde você vai, tem obra, tem andamento. Então, meus seguidores, você vai com os cavalinhos hidratados, olha aqui, tem coisa tópica, olha, gigante a carreta dele, o tamanho da minha carreta, o tamanho da minha carreta, bruta, olha, não sei se tá local, e tem cavalo dentro, olha lá, tem cavalo dentro da cocheira ali, moçada, não vale esse cavalo, hein, moçada, aqui eu já tô no estado de Linóis, eu entrei no estado de Linóis, e continuou, pura fazenda, pulando, olha, olha, você vê, tudo planinho aí, ó, querendo andar lá, agora aqui, já vou parar pra comer, hein, tô andando seis horas e meia cravada aqui, sem parar. Paradinha, primeira parada pra almoçar, galera, ó, a marmitinha da minha esposa, agradecer aí, fritei um hamburgão aqui, mandei em cima, fritei na minha coisa ali, e vamos bater um rango, olha aqui, pra vocês verem como é que é o batidão, galera, essa linha verde é dirigindo, ó, dirigir sete horas sem parar, faltou cinco minutos, sete, seis minutos pra sete horas, beleza? Sem parar, primeira parada agora, aí eu vou tomar uma ducha aí, deixei o bruto quietinho lá, ó, bati a marmitona, tomar uma ducha, né, sabe por quê? Agora não tem fila, agora é tranquilo, entendeu? Agora é duas e meia da tarde, eu acho. Olha que legal aí, ó, um caminhão da mesma empresa, né, puxando os outros dois, e ele tem o próprio cambão, vamos dizer que é cambão, né, o mini guincho aí, olha como é que ele é engatado, ele é engatado na frente, passa por baixo do chassis ali, e ali é preso aqui no embaixo, ó, esse é o primeiro, ó, desse modelo, é a primeira vez que eu tô vendo, tá vendo? Ele é preso aqui em cima, ó, ó, na correntão ali, ó, que doido, né, cara? Não sei se esse caminhão aí é de aluguel, sei que é de alguma empresa, da mesma empresa aí, tá vendo? Sistema novo aí, né, nunca tinha visto aí, não. Ah, e aqui não é na quinta roda, não, olha que doido, não é engatado na quinta roda, moçada, moçada, é um suporte, cara, olha aí, que doido, é um suporte aí, ó, deu, hein, vou tomar minha ducha, um perebilzinho, escapão pra cima aí, pra que linezinho, tomar a ducha aqui, ah, doido, galera, de sete horas cravado sem levantar, você tá doido, não é fácil, não. Tomar o banho, ó, ó, dá gosto de ver, moçada, olha aí pra vocês ir, zero bala, rapaz, até o ventiladorzinho ligado pra ficar fresquinho aqui, ó, o antes e o depois, hein, o antes e o depois, já. Agora sim, ó, deu um trato na barba, bonitão e lindão, hein, já tô limpinho, cheirosinho. Aqui o seguidor já está no estado do Missouri, olha que movimento, olha que top, galera. Então aqui é o Missouri, beleza? Desde cedo eu tô na 70 aqui, ó, na 70 Westfield, não saí nela, não tem pedágio, e aí, de jeito aí, vocês estão vendo, ó, não pega trânsito, nem nada, agora são 5 e 15 da tarde, tá aí, ó, o trânsito carregado, mas tá fluindo. E aí, meus seguidores, acabou as minhas horas, 8 e 5 da noite, tá dia ainda, beleza? Vou ficando por aqui, olha, no fundo é tudo plantação de milho, olha que top, tudo fazendo aqui, ó, vou mostrar pra vocês ali um bocadinho, antes de eu desligar. Muito bonita aqui a região aqui, muita lavoura, minha carga tá aí, ó, 3.200 quilos, top da galáxia. Meus seguidores, eu fui criado na lavoura, como eu sempre falo, tá vendo que o milho, passaram veneno pra matar o mato aí no meio do milho, tá vendo que o mato tá morrendo, tá amarelo, que top, daqui a um dia você passa aí, ó, só tá o milho, o mato agora vai morrer. E é isso aí, as fazendonas aí. A foto, Bruno, a foto! Fica com Deus, galera, fui! Tô cansado demais, não tô aguentando nem falar, viu? Fica com Deus, amanhã tem mais um nove lembiscando, hein? Amanhã vai tá, amanhã tem novidade, hein? Fui! Fica com Deus, amor! Fica com Deus Fica com Deus, amor! A CIDADE NO BRASIL